Olá, boa tarde, no ar as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Outubro de 2018 foi o melhor mês para a indústria automobilística desde dezembro de 2014. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas cresceram 25,6%. E para impulsionar ainda mais o crescimento da indústria automobilística, o presidente Michel Temer assinou o decreto que cria o Rota 2030, programa que reduz tributos para o setor com contrapartidas para que empresas aumentem os investimentos no país. A assinatura foi durante o Salão do Automóvel em São Paulo. O futuro bate ponto no Salão do Automóvel em São Paulo e pode ser visto em cada esquina. Um privilégio que deverá ser conferido por mais de 700 mil pessoas até o dia 18 de novembro. Os visitantes terão à disposição mais de 60 lançamentos de 29 marcas. O presidente Michel Temer participou da abertura do Salão do Automóvel e, durante a cerimônia, assinou o decreto que regulamenta o Rota 2030. Temer destacou que a medida foi possível por conta da conexão entre os setores público e privado. Interessante como é importante o Rota 2030, porque sem o Rota 2030 já houve esse avanço tecnológico. Agora, com o Rota 2030, o avanço será muito maior. Então, quando nós viermos ao Salão do Automóvel no ano que vem, certas e seguramente, outros avanços tecnológicos serão apresentados a todos os visitantes. A indústria automobilística no Brasil conta com 64 unidades, localizadas em 42 municípios de 10 estados. O setor responde por 4% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país, e emprega diretamente mais de 130 mil pessoas. É sobre essa área da economia que trata o Rota 2030, programa lançado pelo governo federal e agora aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Não à toa, o Rota 2030 foi o principal assunto na abertura do Salão do Automóvel. A medida define regras para a produção de automóveis no país pelos próximos 15 anos. Ela reduz tributos para o setor e cria contrapartidas para que empresas aumentem investimentos em produtos e tecnologias no país. Um dos itens do Rota 2030 é a concessão de até R$ 1,5 bilhão em créditos tributários. Há empresas que investirem ao menos R$ 5 bilhões em projetos de pesquisa e desenvolvimento. O programa também traz metas para a produção de veículos menos poluentes e mais seguros. O Rota 2030 prevê que os veículos comercializados no Brasil serão mais eficientes e mais seguros. Isso significa dizer, em última instância, que haverá menos emissão de gases poluentes, menos acidentes e mortes no trânsito. Pesquisa, desenvolvimento e inovação são a base da revolução industrial e das engenharias. Países ricos investem maciçamente em P&D. Por isso, insistimos tanto no lançamento do Rota 2030 para garantir que o Brasil seja competitivo na atração de investimentos destinados ao desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser usadas em todos os elos da cadeia automotiva. A expectativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores é que, com a aprovação do Rota 2030, o Brasil ganhe destaque mundial na produção de combustíveis para o futuro. Ele dá um apoio à pesquisa e desenvolvimento. Os principais países que têm desenvolvimento tecnológico têm programas de apoio à pesquisa e desenvolvimento. É importante que o Brasil também tenha. Com isso, a gente consegue reter no Brasil conhecimento, gerar novos conhecimentos, criar novas tecnologias, enfim, a gente consegue utilizar as potencialidades no Brasil. É o caso, por exemplo, do etanol, que é uma tecnologia muito cara para nós brasileiros, que hoje o etanol já é misturado em combustível no mundo inteiro. E aqui a gente tem a tecnologia Flex, desenvolvida aqui, por pesquisadores e engenheiros brasileiros. É importante que a gente tenha relevância na inovação mundial. Ainda no discurso no Salão do Automóvel, o presidente Michel Temer falou sobre a retomada da economia brasileira durante os dois anos em que esteve à frente da presidência da República. Nós começamos do zero, mas começando do zero, nós nos reunimos, não é, ministro? E dissemos, olha aqui, nós vamos superar essas dificuldades. Qual é o PIB negativo que nós temos no país? O PIB é de menos 5,9 em maio de 2016. Vamos fazê-lo positivo. Assumimos em maio, quando chegou em dezembro, o PIB já era de menos 3,6, ou seja, avançamos 2,3 pontos. Depois, no ano próximo, 2017, o PIB já era positivo em 1%, ou seja, em um ano e meio, nós avançamos 6,9%. E agora, neste ano, o PIB será igualmente positivo. O presidente Michel Temer falou também sobre o período de transição para o novo governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Começamos a transição agora, uma transição civilizada, civilizada e constitucionalmente determinada, não é? Nós temos dois meses, já começamos há dias atrás, para fazer essa transição, não é? Transmitindo a aqueles que chegam, a aqueles que foram eleitos soberanamente pela vontade popular, nós estamos transmitindo todos os dados do governo. Não só aquilo que foi feito, mas aquilo que ainda deva ser feito. E muita coisa ainda há pela frente. E falando de transição de governo, aqui em Brasília, continua uma agenda intensa de reuniões entre as equipes do presidente Michel Temer e do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Hoje de manhã, Bolsonaro recebeu membros do grupo de transição. O general Augusto Heleno, que vai assumir o gabinete de segurança institucional, conversou com jornalistas e disse que vai dar continuidade ao trabalho que já vem sendo estruturado pelo GSI. O gabinete de segurança institucional, ele também tem uma, ao longo do tempo, ele tem uma organização bastante já, dizer, nem vou dizer de aperfeiçoada. Ele foi se consolidando ao longo do tempo e hoje já tem uma estabilidade funcional muito grande. Também é um gabinete, é uma, se está chamando de pasta, né? É pouco politizado, não tem partidarismo ali dentro. Então, isso facilita bastante. É um órgão importante dentro da presidência da República. Não tem muito o que inventar, não. Não tem que reinventar a roda no GSI. Outro nome confirmado para a composição do futuro governo é a deputada federal Tereza Cristina, que vai assumir o Ministério da Agricultura. Ela também conversou hoje com jornalistas e sinalizou as principais ações da pasta no governo de Jair Bolsonaro. Eu acho que nós temos pontos aí muito importantes que, principalmente, a parte de comércio exterior, né? Os convênios, os acordos bilaterais que nós temos que ter. Ver aí o posicionamento desse problema do mercado de carnes, que é um mercado importantíssimo para o nosso país e que temos alguns problemas aí acontecendo, outros melhorando. Tivemos aí a abertura da Rússia para a carne de suínos brasileira. Enfim, ainda é tudo muito novo para mim, apesar de conhecer o setor, mas eu vou me inteirar durante essa semana. Teremos várias reuniões na semana que vem. E terei também uma conversa com o presidente Bolsonaro na terça-feira, né? Sobre as linhas, enfim, e como eu disse hoje de manhã, sobre a cara que o governo Jair Bolsonaro quer dar para a agricultura. Mais de 4 bilhões de reais foram recuperados para o FGTS nos nove primeiros meses deste ano. De acordo com o Ministério do Trabalho, o resultado é 19% a mais do que o alcançado no mesmo período do ano passado. O recurso é resultado de autuações realizadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Só de valores atrasados depositados pelos empregadores após o início da fiscalização, foram recuperados 242 milhões de reais. E a expectativa é que com o I-Social seja possível a realização de um acompanhamento ainda mais efetivo dos débitos do FGTS. O Ministério de Minas e Energia autorizou o aumento na mistura do biodiesel e do diesel dos atuais 10% para 11% a partir de junho do ano que vem. A porcentagem de biodiesel vai aumentar gradualmente até chegar a 15% de mistura em 2023. Com a medida, a expectativa é de que o setor praticamente dobre a produção. Além de gerar empregos, o aumento do biodiesel no diesel vai colaborar com o meio ambiente, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa no transporte. Representa emprego, representa um aumento de renda no setor de biodiesel. Eles têm, com essa previsibilidade de cinco anos, que é uma coisa que é uma demanda antiga do setor, eles podem aumentar as suas capacidades de produção. Além da questão econômica, isso está alinhado também com as metas do RenovaBio. O RenovaBio, que é um programa também aqui dessa Secretaria, desse Ministério, que tem metas de redução da emissão de carbono. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.